Tarde demais, meu amor Não adianta mais Você errou, você mediu Não existe ao ligar pra mim Dizendo que sempre me amou Jurando que não me enganou Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo Não quero sofrer Não posso te perder Vou lutar Vai ter que entender Preciso de você Sei que errei Uma chance a mais pra mostrar quem sou Eu sei que te magoou Mas nunca Dois amantes Independente A lua e o mar Almas gêmeas O frio e o calor Você e eu Se amando E seus teclados Esqueça Me abraça outra vez Esquece tudo E vem pra mim de vez Verdadeiro amor Te amo Eu te quero Você é tudo Céu azul Minha vida Meu mundo Meu amor Essa canção O Cristiano Neves Dedica Ao pessoal do estado do Ceará Casamento forçado Me unia Alguém que eu não queria Forçado pelas leis E a família Me arrependo Tanto, tanto Do que fiz Se houvesse outra vida Eu queria Pra poder viver De novo Consciente Pela vida Um pouco livre Independente Escolher Tudo, tudo O que eu quis Ser um homem Ser maduro E ser feliz Este casamento Imundo E sujo Me acabou de vez Esse sentimento Inútil Não quero Pra nenhum De vocês Estou livre A liberdade Chegou E aquele tempo De tortura Terminou E o sorriso Amarelo Que eu tinha Ficou bonito E hoje está De outra cor Me lembrando Aquela vida Desgraçada É que prefiro Ficar mesmo Assim sem nada Eu não arrisco Outra vida De casado Melhor Sozinho Do que Mal acompanhado Este De casamento Imundo E sujo Me acabou de vez Este sentimento Inútil Não quero Pra nenhum De vocês De vocês Acordei sem você Aqui Aqui Não me entendi Não Não sei o que Houve Baby Para agir Assim Só sei que Sofro Por esse fim Procuro Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo não Vou te querer demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei viver Sem seu sorriso Seu amor Pare e pense Por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você Aqui É triste O amanhecer Sem sentido Se torna O meu viver Noite fria Somente A solidão Companhia Do meu coração Solitário Que chama Por você Volta logo Não quero Mais sofrer Zé Armando E seus teclados Acordei sem você Aqui Não entendi Não Não sei o que Houve Baby Para agir Assim Só sei que Sofro Por esse fim Procuro Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo não Por te querer demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei viver Sem seu sorriso Seu amor Para e pense Por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você Sem você aqui É triste o amanhecer Sem sentido Se torna O meu viver Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Solitário Que chama Por você Volta logo Não quero Mais sofrer Eu quero oferecer Esta canção A todo o estado Do Maranhão Vamos pensar Em nós dois E esquecer O passado Vamos viver Nosso hoje Traga Seu corpo Cansado Eu quero Ter seu calor Pra me aquecer Neste inverno Quero pensar Que este amor Pode até ser eterno Vamos tornar Nenhuma solução Para marcar Nosso tempo Quero um relógio Parado Quero canções Bem suaves E no abajur E no abajur apagado Que os antigos Vamos fazer Nossa festa Sem a presença Sem a presença Sou um amor passageiro Que está Que está passando Nunca mais Nunca mais Se você quiser Que beijar agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou 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 Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você Se você quiser Que beijar agora Só agora Ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Que beija agora Só agora Ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Se você quiser Que beija agora Só agora Ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Que beija agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais E pra galera Do Rio Grande do Norte Eu mando esta canção Pra você que gosta Da música romântica brasileira Aquele corpo moreno Que vi passando ali Tem gosto de muita saudade Que um dia eu pude sentir Ó linda Menina Ó linda Fofinha Ó linda Menina Ó linda Fofinha Sei da distância Que nos separa Mas nem isso Faz te esquecer Peço que não Se esqueça de mim Porque um dia Eu vou lá E te ver Ó linda Menina Ó linda Fofinha Ó linda Menina Ó linda Fofinha Recorda o seu corpo lindo Seu modo simples de ser E acorda E acorda mais Cheia de amor E desejos Pra lhes te ver Ó linda Ó linda Menina Ó linda Fofinha Ó linda Menina Ó linda Fofinha Ó linda menina, ó linda fofinha Música Não me evite porque eu sei Que você está louca por mim Não se iluda que é melhor Não vejo minha vida com você Quero que pra mim for bem melhor Pra sofrer prefiro ficar só Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei O meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Você amando os seus teclados Você não serve pra mim Entenda que eu não te quero mais Não se iluda que é melhor Pois outro amor do meu peito Você foi alguém que eu tanto amei Você foi alguém que eu tanto amei Já tem outro amor Meu bem, a minha vida Enfim mudou Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Esta é o Cristiano Neves O Cristiano Neves manda Para o estado do Mato Grosso do Sul Falou Mato Grosso do Sul O abraço do Cristiano Neves Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me alforçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos É isso aí Se você quiser levar Cristiano Neves em qualquer lugar do Brasil Disque 11-3361-8999 Com Melivan Silva E Antón Produções Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora posso do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato enxergar É chato enxergar A um objetivo no instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Se amando os seus teclados Eu quero dizer Agora posso do que eu disse antes Eu prefiro ser Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato enxergar A um objetivo no instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulância Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo Do que ser aquela velha pinião formada sobre tudo E essa, o Cristiano Neves manda para o estado do Amazonas Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenada Nas madrugadas vazias De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Abria a janela e me beijava Com os olhos cheios de amor A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, 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 oh Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Sou portador de uma solidão Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração E ser a dona do meu coração Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Preciso Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Não consigo Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado sem os seus carinhos Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo De tanta mar estou sofrendo assim Amém Amei alguém que não gostou de mim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo É Eu amo Eu amo Eu amo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí